Aquele casebre antigo, feito de barro e madeira Foi a morada primeira que me serviu de abrigo Papai, o meu velho amigo, mamãe, meu anjo adorado Ah, se faltasse o passado, nem que fugisse o presente O galo aguardava a gente pra trabalhar no roçal No final da madrugada, os pastros faziam farra E o sol brilhava na barra de uma nuvem avermelhada A música da passarada era um poema sagrado E um raio de sol dourado queimava o véu do nascente E o galo acordava a gente pra trabalhar no roçal Um boi manso descansava na sombra de um juazeiro Na espuma de um barreiro um sapo alegre cantava Um cavalo relixava sentindo o cheiro do gado E um cão de caça enfadado vigiava o ambiente O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal Mãe chamava pra jantar, já deixava a rede armada Que tinha hora marcada pra dormir e acordar Nem precisava deixar despertador regulado Que o puleiro era encostado a janela do poente E o galo acordava a gente pra trabalhar no roçal No tempo que o sertão era o dono da fartura Exportava rapadura, farinha, milho e feijão A orquestra do trubão estremecia o telhado Tinha girimum vingado até no pau do batente O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal Aquela velha morada que pai criou a família Só tinha como mobília a cela capa quadrada Uma foice e uma enxada, um pilão e um machado Atrás o curral do gado e um juazeiro na frente O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal Quando o raio acendia na barra do torreão Deus transformava o sertão e com pouco tempo chovia De todo canto saia pássaro cantando animado Acompanhando o dobrado do som da voz da enchente O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal No início de janeiro quando o inverno pegava O trovão acelerava a barra do nevoeiro O vento trazia o cheiro da capa do chão molhado E Deus enfeitava o prato com rama, flor e semente O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal O galo acordava a gente pra trabalhar no roçal Existem pobres e ricos em nossa sociedade Há ricos cheios de ouro e pobres de boa vontade Outros pobres de dinheiro e ricos de felicidade Ser rico é ter liberdade, amor, paz e união Fazer o bem e ajudar a quem tiver precisão Ter consciência tranquila e pureza no coração Ser pobre é fazer traição ou odiar gerar ganância Maldade, orgulho, egoísmo e sensatez, petulância Nadar num mar de fortuna e morrer na ignorância Ser rico é dar importância aos outros, seja quem for Ser honesto, ser amável, sincero e respeitador Não se orgulhar do que tem e viver semeando amor Ser pobre é ser detentor do desgaste horrendo e frio Ser o vilão das tragédias ferindo a um rei o brilho Encher os cofres de ouro e deixar o mundo vazio Ser rico é nascer com brilho, praticar boa atitude Respeitar Deus, ter amigos, ser feliz, gozar saúde Fugir do mundo, do mal e entrar no céu da virtude Ser pobre é tornar-se rude, grotespe e ignorante Querer subornar as leis, um ato repugnante Ganhar desonestamente, destruindo-se milhante Para eu ser rico é bastante, guardar Deus na consciência Não ser escravo do luxo, nem ferir a inocência Ser aliado da paz e não adotar violência Luxo, orgulho e opulência fazem rei cair do trono Rico perder o que tem e sentir a dor do abandono A riqueza vira monstro e finda engolindo o dom Ser rico é viver no trono da paz e da humildade Saber que os teres da vida falham com facilidade Compram poder e destaque, menos a felicidade Saúde, tranquilidade, família honesta e bonita Respeitar, ser respeitado, ter sossego aonde habita São as maiores riquezas que o bom cristão necessita Rico é quem se felicita com os dons que a vida tem A vida maior riqueza de outras riquezas além Riqueza só vale a pena se for usada pra o bem Riqueza só vale a pena se for usada pra o bem Quem já teve um amor antigamente e com ela fez muitas brincadeiras Casamento francês pelas fogueiras, brincadeira de anel sobre o batente Hoje em dia de um tudo estando ausente pra sentir a maior recordação Basta ver uma noite de São João com brinquedos da mesma qualidade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Fiquei velho de tanto me lembrar das histórias da minha meninice Do romance de amor que alguém me disse, da vivência feliz do meu lugar Da linguagem rasteira de falar com o povo da minha região Visitando uma noite e outra não, as famílias que mais tive amizade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Recordando os lugares mais antigos onde a mente consegue andar primeiro Por exemplo, um velho juazeiro que hospedava famílias de mendigos Entre fortes incentivos de amigos, ainda dei no menino um empurrão Mas depois chorei muito de emoção, destruindo o furor da crueldade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Minha infância inocente, alegre e pura, pés descalços, cabelo arrepiado Enfrentando os trabalhos do roçado, com pedaço de corda na centoura Mãe ganhou uma máquina de costura, com um veio empurrado com a mão Demorava dois dias num calção, mas pra nós ainda era novidade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Sinto falta do meu amor primeiro numa casa de taipa fumaçada Eu olhando pra sua mão de fada, derrubando os caravões de um candeeiro O seu corpo exalava o mesmo cheiro de uma rosa que o vento leva ao chão Seu suspiro crivado de emoção, revelava os sinais de castidade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Ainda lembro da roça do vizinho, onde a tarde cantava a siriema E de um defeito num galho de jurema, que um casal de rolinha fez um ninho Por ser muito na beira do caminho, um filhote assustou-se e foi ao chão Quando eu quis colocá-lo na prisão, o pai mandou devolvê-lo a liberdade Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Com horas que a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração Ou quand a gente magoa uma saudade Na praia nunca na minha cor, afirma da santa znaj Sem Kollege, lembra da sua mão e ponte E me faz bem rápido, não a тайma poder Faço junta de tampão, comando e cabo de vela Boto o casquilo em biela, sei a linha, a direção Consertar a suspensão, fazer relê pra buzina Fabrico válvula e bronzina, disco, cola e prator Em matéria de motor, tudo eu sei, ninguém me ensina Eu sei tocar bandolim, banjo, violão, viola, trombone, sax Manola, pífano, corneta e clarim Cavaquinho, tamborim, réco, gaita e concertina E alejo, sarafina, sanfona, baixo e tambor Tocando seja o que for tudo, eu sei, ninguém me ensina Bebo cana, tamaru, sapo, para, camarão E pioca, jaguarão, velho, barreiro e pitudo Caranguejo, comaru, maribondo e tangerina Tomo pinga, nordestina, mansa, corno e coroa Falando em cachaça boa, tudo eu sei, ninguém me ensina Descumpri, cris, o berilo, opala, quartos, um xelito X do cristal, tantalita, urânio, ouro e perilo Mica, esmerada, e rutilo, rubi, jaspe, turmalina Diamante, aventurina, caulinho, enxofo e ametista Nos minérios sou artista, tudo eu sei, ninguém me ensina Eu sei fazer, melhorar, o cibalena e anador É moseque, alidor, profenil e sonrisal Trinorite, cardenal, buscopan e novelgina Cibazó, penicilina, que servem pra ferimento Falando em medicamento, tudo eu sei, ninguém me ensina Já visitei o Japão, França, Suíça, Alemanha Portugal, Holanda, Espanha, Peru, Índia e Patistão Suécia, Chile, Sudão, Nepal, Líbia, Chá de China Polônia, Rússia, Argentina, Cuba, Argélia e Camarões Andando em todas as nações, tudo eu sei, ninguém me ensina Faço disco de trator, fabrico foice e machado Não sei fazer, lâmina de arado, roda pra cultivador Corrageira pra motor, coronha pra lazarina Cerca de escora e faxina, carro de boi e carroça Sobre os trabalhos da roça, tudo eu sei, ninguém me ensina No mar peguei a carinha, tumbotiva, bacrado, bacalhau, baco dourado Siobacaro, pari Voador, bagarari, cangulo, pargo e curvina Agulha da ponta fina, sardinha, poto, albacora Nos mares até agora, tudo eu sei, ninguém me ensina Amém, amém, amém O teu corpo é fantástico e atrativo E por que é que teu gesto me oprime Se o amor que nasceu ainda está vivo E teu protesto não deixa que me anime Para que tanto fogo sem motivo Pra queimar um amor que não tem grime Te orgulhas talvez do teu encanto Do teu beijo que é quente e tem ternura Mas não sabes que pego e não sou santo E não posso viver de aventura O meu peito é pequeno e não tem canto Pra guardar tanta dor, tanta amargura Teu passado de dores eu conheço E tu sabes de tudo sobre mim Nosso amor se acabando no começo Começou o começo do meu fim E até hoje não sei porque mereço Ser culpado pra estar sofrendo assim Tudo quanto você já me impôs Eu já fiz para tê-la do meu lado E você vem transferindo pra depois Pra ver nosso romance terminado Não existe mais mundo entre nós dois Sem um sonho de amor realizar Todo não que recebo não aceito No meu peito se abre uma ferida Nosso amor terminando desse jeito Você há de chorar de arrependida Porque deixa uma chaga no meu peito E carrega um remorso toda a vida Nosso amor pode até ser um segredo Só depende da sua decisão Só não pode findar assim tão cedo Por capricho da sua opinião Onde existe um amor não nasce medo Que elimine o valor de uma paixão Se você insistir nesta mudança Eu lhe digo de quem eu sou capaz Nosso beijo se apaga na lembrança Nosso último carinho se desfaz Eu sepulto meu resto de esperança E não pretendo encontrá-la nunca mais Eu sepulto meu resto de esperança E não pretendo encontrá-la nunca mais Eu sepulto meu resto de esperança Água de bonitas cores Com seus profundos rumores Te diga de onde vem Nesta via portuosa Solitária e espiosa Cada curva perigosa Mas sei que você quer bem A que não conhece nada Mas não errou a estrada O seu caminho está certo E já que você não erra Te diga se viu na serra Uma casinha de terra Inspiração do deserto Rolava aquela casinha Foi propriedade minha Consoluda, minha amada Hoje vivo na cidade Soluçando de saudade Mas por curiosidade Venho perguntar a água Aquela casinha Aquela casinha habita Uma mulher tão bonita Um corpo de mãe joanina Muito linda de cintura Cor morena a boa altura O seu olhar se mistura Com o verde da cabina Lá nas pérdidas da gruta O seu perfume disputa Com o perfume da flor Não vai esquecer o momento Divido ser ciumento Faço guerra contra o vento Pra não perder seu amor Qual a água eu tenho ciúme Você contém o perfume Do lago que ela é banhada Por favor, me diga menos Se esses peixes pequenos Viram os seios morenos No corpo da minha amada Sei que você todo dia Beija e acaricia As curvas do corpo dela Proibir não adianta Que quando ela se levanta Aquela cascata canta Para apaixonar a ela Minha esperança se esconde Pois a água não responde As perguntas que eu fiz Ficou foi mais orgulhosa Água forte e ambiciosa Só você é poderosa E só eu que sou infeliz Jesus Cristo em Belém Quando nasceu Os reis magos vieram do oriente Adorar a Jesus Trazer presente E Herodes primeiro os recebeu Perguntou onde estava o Galileu E obteve a resposta que queria Mas no íntimo Herodes Pretendia matar Cristo divino O personagem O jumento civil de carruagem Para o rei pequenino que fugia Pelos magos herodes Pelos magos Herodes enganado Se encheu de desejo de vingança Mandou logo matar toda criança Que tivesse nascido em seu reinado Viu-se sangue inocente derramado Porque sim, matava e destruía Muito aflita Maria se sentia Vendo a morte do filho por viragem O jumento serviu de carruagem Para um rei pequenino que fugia Cristo um anjo desceu do infinito Numa pura visão de vida e fé Claramente falou para José Que levasse Jesus para o Egito Que Herodes cruel, vil e maldito Matar Cristo urgente pretendia O rosário de dores de Maria Começou a desfiar nesta passagem O jumento civil de carruagem Para o rei pequenino que fugia São José ao lado da consorte Numa noite de chuva e trovoada Enfrentando os martírios da jornada Defendendo Jesus da dor da morte Por não ter outro meio de transporte O jumento serviu de montaria E apesar do perigo que havia Não faltou para os três fé e coragem O jumento serviu de carruagem Para um rei pequenino que fugia Os soldados por toda a região Procuravam Jesus para matar E noite adentro a trindade a viajar Encontrou-se com Dimas, um ladrão Com criança, mulher e ancião Esse grupo assaltante não bulia E o bondoso ladrão da Samaria Ao invés de ofender de hospedagem O jumento civil de carruagem Para o rei pequenino que fugia O castelo do Epau serviu de abrigo Quando Cristo para Dimas fez um riso Prometendo um lugar no paraíso Compensando os favores do amigo E ao ver que não tinha mais perigo Para Jesus, para José, nem para Maria Dimas foi ensinar no outro dia O roteiro do resto da viagem O jumento serviu de carruagem Para um rei pequenino que fugia A parte dos cais — Ouve a filha — O jumento quesa — Isso finalmente — O jumento que fugia — Acheendi — Ouve a filha — Eu vou embora da minha terra, meu pé de serra Que fui criado, sou obrigado Deixar meu povo ainda novo, mas fui forçado Faço partida, deixo meus pais, que despedida Não posso mais, o meu amor vai ficar chorando E o vento brando, saudade traz Levo saudade, saudade, deixo do velho trecho que quero bem O meu amor chora e reclama, pois quem lhe ama chora também Pede a ela pra não chorar, eu tenho mesmo que viajar Fazer papel de aventureiro, ganhar dinheiro pra gente casar Levo guardado dentro do peito, caminho estreito, vereda escura Um velho engenho lá na fazenda, quebrando cama pra rapadura Barcar de bolo da beira da estrada, misto de feira que dá maçada E a cancela que eu abria, ela arranjia sem dizer nada Faço um apelo com todo amor, imploro um favor ao meu irmão Que ele zele minha palhoça e a minha roça de algodão Faça o que eu digo, que eu combino, que eu vou cumprir com o meu destino E não esqueçam amigos meus, do triste adeus e o nordestino E não esqueçam amigos meus, do triste adeus e o nordestino Se Deus do céu nos ouvisse e invertesse a moeda Em vez do choque e da queda, o trabalhador subisse Talvez o forte sentisse que os fracos são sofredores Sentindo na pele as dores dos mesmos corpos cansados Os ruodos explorados nos tempos de exploradores Trabalhar fora de horário, acho uma exploração Sem ter remuneração, nem aumento de salário Dando lucro a empresário, contra nós trabalhadores Onde os nossos valores jamais foram respeitados O suor dos explorados sustentam os exploradores Exploração desumana acontece todo dia Massacrando boia fria que vive cortando cana Sem ter nenhuma chupana moram todos a favores Mandados pelos senhores que nunca foram mandados O suor dos explorados sustentam os exploradores O trabalhador rural é sempre o mais esquecido Massacrado e oprimido por quem possui capital Passa fome, dorme mal, aram terras sem tratores Puxando cultivadores como burros alugados O suor dos explorados sustentam os exploradores Já tenho visto o padeiro vendo o pão dormir com fome Produz o pão mas não come porque lhe falta dinheiro Também conheço o pedreiro que faz mansões de doutores E os filhos são moradores no meio dos favelados O suor dos explorados sustentam os exploradores Na empresa do burguês tem senhores e senhoras Trabalhando doze horas por um salário de seis Quando chega o fim do mês pra pagar fornecedores Não dá, ficam devedores, novos juros são cobrados O suor dos explorados sustentam os exploradores Este suor denuncia os patrões mercenários Que humilham os operários que promovem tirania Vampiros da covardia, brutais e perseguidores Verdadeiros mercadores de corpos negociados O suor dos explorados sustentam os exploradores Só há uma solução pra resolver esse impasse A consciência de classe contra toda exploração Dividir com o patrão os lucros e dissabores Colocando empregadores no lugar dos empregados O suor dos explorados sustentam os exploradores O suor dos explorados sustentam os exploradores O suor dos exploradores sustentam os exploradores O suor dos exploradores sustentam os exploradores Pagabundos contagiados do vício Bebemos muito num bar, depois achei sem propício Pagar primeiro a despesa, pedir licença da mesa Pra curtir outra fraqueza no forró do Meritrizo Parei em frente ao forró do barraco dos morenos Tomei quatro gins com dois refrigerantes pequenos Avistei uma mulher falando e fazendo assim O traje sem confiança, o dedo sem aliança Ao lado de uma criança de dez anos mais ou menos Quase conheço a mulher, mas se achei diferente Admirei o menino bonito, mas descontente Descalço, surto e trapinho, comendo um cachorro quente Parecido com quem nasce das fibras da minha face Embora eu nunca pensasse que fosse nem meu parente Enquanto eu mudei a vista, o menino sofredor Obedecendo a mãe dele, fez papel de portador Chegou aonde eu estava, falando a mim por favor Meio acanhado até, mas ainda disse seu Zé Aquela mulher em pé, mandou chamar o Senhor Acompanhei o menino, rendendo aos dois saudação Dei boa noite a mulher e depois que apertei a mão Perguntei quem é você e ela respondeu pois não Eu sou aquela infeliz que você fez mera e triste Depois que fez o que quis, abandonou sem razão Mamãe morreu faz seis anos, tenho pai mas não me quer Peço muito, me dá um pouco, ainda agradeço a quem der Fica mera e triste, não quero, sou uma pobre mulher Sem marido e sem dormida, mal calçada e mal vestida Assim vou levando a vida até quando Deus quiser Pra o fim me disse chorando, tem dias que nem almoço Padeço que nem lhe conto, trabalho que nem me posso Viver com outro não quero, casar com você não posso Eu lembrando o Deus divino, temendo a cruz do destino Perguntei esse menino, ela respondeu é nós Este menino é o marte da nossa podre ilusão Tão pobre que tem dez anos e ainda hoje é pagão Tem noite que falta rede, tem dia que falta pão Você sendo pai acuda, dê pra escola uma ajuda Esse pobre não estuda, porque não tem condição Dei um dinheiro ao menino, contemplando a feição bela Ele recebeu chorando, meu coração quase gela Tanto tive pena dele, como tive pena dela Muito antipática e tristonha numa revolta medonha Eu calçado de vergonha saí sem olhar pra ela Muito antipática e tristonha numa revolta medonha Eu calçado de vergonha saí sem olhar pra ela Eu calçado de vergonha saí sem olhar pra ela Eu calçado de vergonha saí sem olhar pra ela Eu calçado de vergonha saí sem olhar pra ela